Olá, você está aqui na TV Nazaré comigo, o Padre Acácio, o Parco da Paróquia Bom Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, aqui da Tiocese de Belém. E hoje eu tenho a riqueza de acolher uma consagrada do nosso programa aqui na TV Nazaré, Vida Consagrada, a irmã Josi. Tudo bem, irmã Josi? Tudo bem, tudo bem. Que alegria estar aqui com você. Seja bem-vinda, querida. Eu tenho certeza, quando eu falei que a irmã, a primeira pergunta que passou na cabeça de muitos aí, que estão nos acompanhando, qual congregação? Eu sou da Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namô, uma congregação religiosa internacional. Certo. E daqui a pouco, com certeza, nós vamos poder aprofundar um pouquinho mais. Mas eu pergunto, como que foi a menina Josi, como que era a sua família, e como despertou a sua vocação, como é que foi a sua infância? Eu sou natural de Pernambuco, meus pais são pernambucanos, e meus pais, desde criança, me ensinaram a amar e a respeitar os ensinamentos da igreja, né? E me ensinaram a ser fiel aos ensinamentos, né? Eu fui criada dentro de um ser familiar, muito religioso, né? E minha mãe e meu pai sempre me levavam à igreja para participar das celebrações, e eu fui crescendo dentro desse ambiente. E aos meus 16 anos, na fase da adolescência, eu já assumia alguns ministérios na igreja, né? Eu era catequista, trabalhava com jovens, coroinha, e fui consagrada como filha de Maria. Então, sempre muito participativa na igreja, desde criança já, até motivada pela sua família. Isso, isso. E foi aí que nasceu a minha vocação. Eu sentia no meu coração que Deus estava me chamando para algo mais. Ele pedia algo mais de mim. E eu fui me entregando, me entregando, ouvindo o que Deus estava pedindo de mim. E chegou o momento de pedir ajuda para as pessoas da comunidade, a minha família. E as pessoas foram me orientando, me ajudando a refletir, a fazer um discernimento, né? Para saber o que realmente Deus estava pedindo de mim. E eu sentia no meu coração um forte desejo de doar a minha vida, a minha única vida, a serviço dos empobrecidos e das empobrecidas. Sim. E eu me entreguei e hoje sou religiosa, né? Certo. Irmã, com quantos anos a senhora entrou para o convento? Eu entrei com 26 anos. Certo. E aqui eu faço outra pergunta, né? O que levou a senhora a escolher ao carisma da sua congregação? Como é que foi essa experiência de decisão aí na toda juventude? Porque quando a gente decide optar por uma vida consagrada, é o primeiro passo. A segunda pergunta que eu falo que é mais difícil, né? Aonde? Em que lugar, né? Como a senhora chegou nessa decisão? Eu conheci as irmãs de Notre Dame, em Recife. E eu já participei na missão junto com as irmãs, quando elas moravam em Recife. E foi lá que eu me senti atraída pelo carisma. Porque o carisma da nossa congregação é trabalhar e estar presente nos lugares mais abandonados. E esse carisma me atraiu. Me atraiu, me pegou mesmo, né? E dentro desse nosso carisma, nós vivemos a nossa espiritualidade, de vivenciar a bondade de Deus nesses lugares. Certo. Eu até aproveito para mandar o meu abraço, né? Para as irmãs da sua congregação que trabalha lá em Breves, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E daqui eu pergunto, né? Por exemplo, a senhora falou que o Carisma, onde vocês chegam em lugares que são bem citados, né? Como Breves, como tantos outros lugares. Aqui no Norte, onde vocês são presentes? Nós estamos presentes aqui em Belém, em Anapu, onde morou e viveu a irmã Dorothy. E em Breves, na ilha do Marajó. Certo. O período de formação de vocês, como é que é dentro do convento? Como é que ativa? Quanto tempo leva para a vida consagrada? Porque muitas meninas podem estar acompanhando e podem se interessar pelo carisma de vocês. Então, eu pedi que a senhora apresentasse detradamente o carisma certinho, a vida do dia a dia de vocês conventual. Nosso carisma, como eu já falei, é estar presente nos lugares mais abandonados, acompanhando a luta do povo pobre, né? Partilhando nossa vida, partilhando as alegrias, as tristezas, as angústias, né? Partilhando o dom de Deus, né? E a nossa formação depende muito de cada pessoa que entra na congregação. Começamos com o postulantado, que é dois anos de formação, depois vem a etapa do noviciado, e depois chega a professar os votos, né? Noviciado, quanto tempo? Noviciado é dois anos de noviciado, né? Então, tem esse período para você ir aprofundando o nosso carisma, ir conhecendo a nossa congregação, nossa missão. Então, tem esse tempo até você chegar a fazer, a proclamar os seus votos, né? Certo. No cotidiano da vida conventual de vocês, o que vocês rezam, como é que é a espiritualidade? Bom, no nosso dia a dia, nós temos a nossa oração individual, nós realizamos a nossa oração comunitária, né? E nós rezamos, partilhamos o evangelho, né? Porque é lá que Deus nos fala, é lá que Jesus se revela, né? Certo. Sempre o evangelho do dia? Sempre o evangelho do dia. Ok. Também vocês, o trabalho, a senhora falou que sempre vai estar nos lugares mais excitados, e o trabalho específico, vou colocar assim até porque não dizer como pobre, né? Qual o trabalho mais específico que vocês realizam? Nós trabalhamos com mulheres, crianças, povos indígenas, os quilombolas, acompanhamos os movimentos sociais, são diversos ministérios que a gente vem abraçando, vem acompanhando, né? Não tem assim um específico, porque a necessidade... Do local, da situação, que vocês vão se acomodando. Quando vocês vão para um trabalho de missão, vocês sempre estão sozinhas, ou em mais irmãs, como é que funciona? Nós sempre vamos de duas, de três irmãs, sempre estamos caminhando juntas, né? E juntas com o povo também, né? O povo nos acompanha nessa missão, né? Ok. Aqui como sede de província, vocês têm aonde? Onde que é a sede? Nossa sede de província é aqui no bairro do Guamá, né? Fica bem próxima a Maria Gorete, a paróquia Maria Gorete. Aqui está a nossa sede, né? Provincial. Mas a nossa casa-mãe está em Namur, na Bélgica. Certo. Além aqui da região norte, vocês estão também em outros lugares do Brasil? Sim, no nordeste, nós temos casa em Fortaleza e temos casa no Maranhão. Certo. Aqui, como a senhora já disse até no início, né? Que é uma combinação internacional, né? Porque já se entende que ela está em vários lugares. Já é presente em qual continente? Nós estamos na Europa, na Ásia, na África e agora na Oceania. Ok. Uma pessoa que, uma candidata, né? Que resolve fazer parte da sua família, no caso, se ela entra aqui, ela sempre vai trabalhar na província, aqui? Ou ela pode trabalhar também em outra província, fora do país? Como que funciona esse trabalho? Sim. Uma pessoa que está atraída e se sente chamada à vida religiosa e está atraída por Notre Dame, né? Nós oferecemos experiências onde nós estamos, né? No caso, norte e nordeste. E só após o noviciado é que a gente convida, né? Para uma experiência fora, né? Para conhecer a nossa congregação a nível internacional, né? Até para ter uma visão maior. Para ter uma visão maior da congregação, da nossa missão, do nosso carisma. Ok. A irmã também é bem jovem, né? Quantos anos a irmã tem? Eu tenho 34 anos. 34 anos. Quanto tempo já de vida consagrada? Tenho 3 anos de vida consagrada. E por onde a senhora já passou, né? Nesse período de vida coventual até os nossos dias atuais? Ah, eu já passei pelo Maranhão, onde eu vivi 4 anos. No Maranhão acompanhei as comunidades de base, trabalhei em Alcântara com os povos quilombolas. Depois eu vim para o Pará, morei um ano em breve na ilha do Marajó, onde a realidade lá me marcou muito, né? Que é um povo muito sofrido lá. E agora atualmente eu estou morando em Belém. Certo. Já acho que a senhora colocou aqui, me faz uma indagação aqui no meu interior, né? Dessa experiência com os pobres, quais foram as situações mais marcantes que a senhora já pôde vivenciar nesses trabalhos ministeriais que a senhora já pôde exercer nesses vários lugares? A senhora poderia ir colocando, por exemplo, em cada lugar, em breve, marcou isso, aqui em Belém me marcou isso. Quais foram os pontos que mais te marcou, identificando o seu carisma com o trabalho com os pobres? No Maranhão, o que mais me marcou foi o trabalho com os quilombolas, que são descendentes de escravos, né? Eu já ia perguntar, né? O que é os quilombolas? Os descendentes de escravos. E lá em Alcântara, a terra é de herdeiros, né? E essa terra foi tirada do povo por causa da base espacial. Então, o povo foi removido da sua terra para ir para uma terra que não pertence a eles, né? Então, eu acompanhei de perto toda essa luta, a luta pela terra, porque a terra é um direito nosso, né? A terra foi dada por Deus, né? E de repente essa terra é tirada desse povo, né? Então, o povo foi colocado em uma terra desconhecida. O povo lá não podia plantar, não podia viver feliz, né? Então, isso me marcou, me fez sentir muito triste, né? Com essa realidade, né? Já em breve, o povo vive de maneira assim, sem ter as condições básicas mesmo, né? Que todo ser humano tem direito, né? O povo vive sem água potável, né? O povo não tem direito a uma saúde de qualidade, a educação. Vive assim, abandonado mesmo, né? E eu me pergunto, né? O que é que os governantes que já passaram aqui pelo estado do Pará, fizeram e estão fazendo, né? Esses lugares. E aqui, na tua experiência de Belém, né? Qual que é a mais que marca com o povo o seu trabalho? Aqui em Belém, eu estou apenas a... Esse é meu segundo ano em Belém. Eu ainda estou conhecendo a realidade aqui da capital, da grande capital, né? Estou trabalhando nas comunidades de base, né? Estou acompanhando também os povos indígenas, né? E também eu venho percebendo, né? Esse abandono, né? Das autoridades com o povo pobre, né? E hoje, com o trabalho que a senhora realiza aqui, com a sua convivinação, no teu cotidiano aqui, qual que é o trabalho que a senhora faz específico? Seria visita, seria catequese, seria formação? O que a senhora faz no seu específico? O primeiro passo, né? Para desenvolver uma missão é ir até as famílias. Conhecer essas famílias de perto, a realidade. Então, nós, primeiramente, nós visitamos para conhecer. De casa em casa. De casa em casa, né? Para conhecer a realidade do nosso bairro, conhecer a realidade da nossa família, das famílias, né? Então, o primeiro contato é sair de casa para ir ao encontro, né? E nós também trabalhamos com formação de catequista, acompanhamos a juventude, né? Os movimentos sociais. Ok. Irmã, gostaria também que a senhora partilhasse um pouquinho da fundadora de vocês, né? Contar um pouquinho da história, como é que iniciou esse carisma, esse trabalho que vocês fazem de maneira tão significativa, naqueles que são mais carentos, né? Nasceu do coração de alguém. Nasceu do coração da sua fundadora. Então, gostaria que você partilhasse conosco. Pois é. Nossa história começou durante a Revolução Francesa, né? Nesse tumulto de guerra, né? E duas mulheres, duas grandes mulheres se encontraram, né? Durante essa Revolução, que são as nossas fundadoras, que é Santa Júlia, que é considerada santa, Santa Júlia Biliar e Francisca, né? E essas mulheres uniram suas forças, né? Porque sonhavam com um mundo diferente. Sonhavam com um mundo de paz, harmonia. E daí começa, dessa amizade, desse desejo de transformação, nasce o nosso carisma, nasce a nossa história, né? E a história de Santa Júlia foi muito sofrida, né? Porque Santa Júlia, ela foi uma camponesa, né? Uma mulher simples do povo, né? E durante uma fase da sua vida, ela ficou paralítica durante 22 anos. E ela tem uma fé profunda em Deus, uma confiança, né? Que ela foi curada, né? Porque ela acreditava tanto na fé, na bondade de Deus, né? Que ela se entregou, né? E ela, de repente, recebeu a graça da cura. Ela foi curada e espalhou o nosso carisma pelos continentes, né? Certo. No caso, quando a senhora optou pela sua consagração, O que mais te chamou a atenção que você falava? Esse é aqui que eu quero me doar, esse é aqui que eu quero consumir a minha vida. O que foi que mais te chamou a atenção? O que me chamou a atenção e que me fez me identificar com a congregação com o carisma é a alegria. Alegria, a simplicidade de viver no meio do povo, de caminhar junto com o povo. Então, eu me identifiquei com isso, né? Com alegria, compartilhar a vida com o povo, de estar inserida no meio do povo. Isso me... Fiquei apaixonada, né? Eu fui seduzida, né? Pelo Deus dos pobres. Você lembra até a passagem bíblica, né? Deixar seduzir. Deixar seduzir. Então, tá bom, querido. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? E você que nos acompanha no TV Nazaré, no multicanal aqui, com a nossa querida irmã, da Conselhação de Nossa Idão. Você acompanha comigo aqui, Padre Acácio, no programa Vida Consagrada, no TV Nazaré, né? Estamos tendo a oportunidade de conhecer, né? A irmã Josi, que apresenta pra nós também um pouquinho da sua história, no primeiro bloco, né? A sua infância. Falou pra nós como já, desde criança, a sua família, assim, foi muito religiosa. Aos 26 anos você pôde fazer parte desta família, né? Das irmãs de Nautilame. Que também você já pôde comentar um pouquinho, né? Da história da sua fundadora. O trabalho que vocês realizam de maneira esplêndida, no meio daqueles que são excluídos dentro da sociedade, dos nossos pobres. Também você mencionava que tudo aquilo que você desenvolve junto com o carisma de vocês não é algo tão específico, mas conforme, né? A necessidade local onde vocês trabalham. Mencionar também que estão aqui já presentes no norte, né? Em três lugares, aqui na Ilha do Marajó. Isso. Aqui em Belém e no nosso interior. E eu questiono agora também até pra... Com certeza muitos agora, acho que nesse momento vão olhar com um pouquinho mais atenção. Nossa, você mencionava que você participa, aliás, faz parte da família da nossa querida irmã Dorothy. Isso. Que pôde realizar um trabalho bonito. Então eu queria que o senhor colocasse pra nós aqui também, partindo pelo seu carisma, falando um pouquinho da irmã Dorothy, daquilo que ela pôde vivenciar, daquilo que ela pôde ser sinal de luz, onde cada consagrado, cada consagrado é chamado a vivenciar. Pois é, nós temos uma grande alegria, né? De ter a irmã Dorothy como membra da congregação, né? Como irmã nossa, né? Irmã Dorothy foi uma mulher muito dedicada, muito apaixonada, né? Pela causa do reino, pela causa dos empobrecidos, das empobrecidas. Foi uma mulher muito corajosa, né? Que viveu mesmo, né? As dores, os sofrimentos do povo, né? Do povo pobre, né? E ela morou... Começou a história, né? No Maranhão, acompanhando os agricultores. E depois ela migrou pro Pará, né? E quando ela migrou pro Pará, ela foi pra Anapur, pra Transamazônica, onde a realidade lá é bem difícil, muito dura, né? Já teve oportunidade de estar lá, irmã? Sim, já passei por Anapur, mas não pra viver assim por um longo tempo, né? Eu apenas passei 15 dias, né? Certo. Esses 15 dias que a senhora esteve lá, o que a senhora pôde vivenciar? O que a senhora pôde contemplar? Olha, nesses 15 dias que eu passei lá, foi bem na época em que a Dorothy foi assassinada, né? Então o clima lá... Então o senhor pegou bem a situação quente. Isso, a situação estava quente, era muito tenso, os agricultores ainda estavam muito preocupados, né? O que é que ia acontecer? Então foi uma época bem difícil mesmo, essa minha vivência lá de 15 dias, né? Mas o povo estava determinado a continuar lutando, né? E isso me animou bastante, né? A lutar pelos direitos, né? Certo. Isso. A senhora, eu te interrompi, né? A senhora mencionava lá, então, da experiência da irmã Dorothy, lá em Anapu, né? Anapu, isso. Então pode prosseguir falando, então, daquilo que... A senhora pode ir contando um pouquinho da história dela, daquilo que ela vivenciou em defesa com o pobre e tudo, né? A senhora até acabou de mencionar a tensão que pôde vivenciar também. Pois é, a Dorothy, ela acompanhou os agricultores, né? De Anapu, ela sempre ia para as colônias, né? E acompanhar, né? A luta do povo, ela organizou o povo a entender quais são os mesmos direitos, né? Que o povo tem, né? Ela era uma pessoa que sabia escutar, sabia orientar, uma pessoa apaixonada pela natureza, pelo meio ambiente, então, tudo isso ela passava para o povo, né? Que a terra, ela é nossa, a terra é sagrada, né? Nós respiramos o ar sagrado, né? Então, junto com o povo, né? O povo foi se... Ela junto com o povo, o povo foi se organizando, foi entendendo mesmo, né? Esses direitos, né? Ok. No bloco anterior, a senhora também pode colocar um dos seus trabalhos que, acho que, para mim, é uma novidade. É uma consagrada, porque eles tinham ouvido até isso através do Frei Newton, que é um trabalho que ele pôde realizar, se não me enganar, do conto Frei, aliás, não Frei Newton, né? Com os indígenas, né? Como é trabalhar com os índios, né? Como poder levar o Evangelho, né? De uma maneira que, ao mesmo tempo, a gente não fere a cultura deles, mas, ao mesmo tempo, levar essa palavra vida, né? A verdade. Qual que é o desafio da Irmã de Norte Drame a levar a palavra de Deus para a cultura indígena? Olha, recentemente, é interessante essa pergunta, que recentemente eu estou voltando, né? Agora passei a Semana Santa em uma das aldeias aqui de Belém, né? O Belém não, vamos dizer, Capitão Poço, né? Lá eu vivenciei a Semana Santa com os povos, os tembéis, né? E eu posso dizer que os povos indígenas é um povo muito aberto, né? Muito acolhedor. Acho que o povo indígena tem muito para nos ensinar, porque durante a Semana Santa eu pude vivenciar o que é mesmo viver em comunidade, né? Os povos indígenas, eles sabem partilhar o pão, a alegria, a solidariedade, né? Eles têm, assim, uma fé muito profunda no Deus de bondade, que eles chamam de Tupã, né? Que é o mesmo Deus, né? Então, eles têm uma espiritualidade muito forte, né? E como poder conciliar isso, como, por exemplo, a senhora colocou mesmo, né? O Tupã, né? Que é o mesmo Deus. Como poder conciliar essa cultura deles com a nossa? E aqui eu faço uma outra pergunta em cima, né? Como é que foi vivenciar a Semana Santa com eles? Porque é uma coisa de vivenciar a Semana Santa na cidade, onde tem um padre, tem aquele punhado de gente, né? E como viver numa realidade dessa, né? Então, eu gostei que a senhora mencionasse para a gente. Assim, trabalhar com os povos indígenas, né? Nós temos, nós missionários, temos que aprender a respeitar, né? Essa cultura indígena. E os povos indígenas, eles têm o horário, têm um ritmo diferente de quem mora, né? Numa cidade, numa capital, né? Então, tem que aprender a esperar a hora certa, o momento certo, porque as coisas caminham de maneira diferente, né? O ritmo é diferente, né? Então, o primeiro passo é ter esse olhar, né? De que as realidades são diferentes, né? Então, vivenciar a Semana Santa na aldeia indígena foi saber esperar o momento, né? Em que o povo estava pronto para celebrar. E a celebração foi muito bonita, foi espontânea, né? Nós celebramos a ceia do Senhor, né? A última ceia, né? Fizemos uma procissão relembrando as dores e o sofrimento de Cristo, né? E fazendo memória e relembrando também as dores dos povos indígenas, né? A luta, a resistência desse povo hoje, né? E no domingo nós celebramos as alegrias, as vitórias dos povos indígenas, né? E o desejo de continuar ainda lutando e conquistando, né? O espaço. Dentro da Semana Santa, vivido com o nosso povo indígena, qual foi a cena, qual foi a coisa que a senhora contemplou que mais chamou-lhe a atenção? E por quê? Bom, a participação, né? A participação do povo na celebração, né? Eles, assim, se entregaram mesmo para vivenciar mesmo essa semana tão sagrada, né? E a fé, né? A fé deles e delas, né? De dizer, nós estamos fazendo isso porque nós estamos fazendo uma memória, trazendo presente, né? Uma pessoa que doou a sua vida, né? Para que outros tivessem vida, que é o próprio Jesus Cristo, né? Ok. Como uma irmã de Notre Dame, quais são os desafios que no dia a dia vocês encontram para que possam, de fato, desenvolver no coração do homem esse lugar que pertence a Deus? Bom, são tantos os desafios, né? Eu acho que como consagrada, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade muito capitalista que os valores são contrários, né? Os nossos valores, né? Como vida religiosa, né? E o desafio é saber, né? Implantar, lançar a semente, né? Dos valores do reino. No caso, vocês têm quantos votos que vocês fazem? Nós temos três votos, né? Que é o voto de obediência, de castidade e de pobreza. Também dentro do carisma de vocês, aquilo que vocês podem vivenciar, até a senhora mencionava no primeiro bloco, um pouco da estualidade, né? Onde vocês rezam o evangelho, a oração comunitária, a oração pessoal. E é justamente isso que eu queria perguntar para a senhora, né? Como é que a senhora faz a tua oração pessoal no dia a dia, né? Como é que você faz a tua, como uma irmã de Notre Dame, faz a tua oração comunitária? Porque são justamente nesses momentos que a gente vai identificando, né? O carisma, né? A estualidade da congregação. Então aqui eu pergunto, essas duas perguntinhas. Como é que a irmã Josi reza, né? Como é que são os seus atos de piedade? Pois é, a nossa oração, ela é muito simples, muito profunda e muito espontânea também, né? Nós rezamos o que nós vivemos, né? Nós trazemos a realidade para a nossa oração, né? Nós partilhamos as nossas experiências com o povo, partilhamos as dores, os sofrimentos, também as conquistas desse povo. Quer dizer, a gente partilha na nossa oração aquilo que a gente está vivendo com o povo pobre. Nós trazemos isso para colocar em comum, né? E para também ser alimentada, né? Pelas conquistas que a gente partilha na nossa oração. Certo. Isso na oração comunitária, né? Comunitária. E na tua oração pessoal, o que a senhora reza no dia a dia? Na oração, na minha oração pessoal, eu costumo fazer uma reflexão mesmo, né? Do evangelho, né? O que é que Deus está me falando através da sua palavra? O que é que Ele vem me pedindo? Certo. Vocês rezam também a liturgia das horas? Não, nós não rezamos a liturgia das horas. Certo. Uma outra situação também que eu gostaria de perguntar é a questão de convivência, né? Como é que é o dia a dia entre vocês, né? Entre irmãs. Olha, nossa comunidade agora atual, nossa comunidade aqui em Belém, no bairro do Guamá, nós somos cinco irmãs, né? E a nossa convivência é harmoniosa, né? Cada dia é uma conquista. Cada dia é um dia diferente, né? E nós somos uma comunidade, assim, bem dividida, né? Nós somos as quatro irmãs professas e uma noviça. Certo. Então, de diferentes gerações, né? Temos duas irmãs mais idosas e as outras mais jovens, né? Então, é uma convivência bem mista, né? Ali vocês têm os momentos de oração junto de vocês. Cada um também tem a sua particularidade de serviço, isso? Isso, isso. E como é que vocês organizam o serviço? Sempre tem alguém na casa, mãe, que é responsável, né? Como é que é feita essa decisão de trabalho? Não, nós não temos irmãs, assim, uma irmã que é responsável, né? Pela comunidade. As nossas decisões são muito coletivas, né? Ninguém decide nada sozinha. E isso é que é bonito na nossa congregação e é isso que me apaixonou, me fez me apaixonar, né? Porque as nossas decisões são muito coletivas. Certo. Nós conversamos, né? O que é que cada irmã pode fazer? Quais são os dons que cada uma tem? Valorizo o que cada um tem, o seu talento. Isso, isso mesmo. Certo. No caso, vocês também podem aprimorar estudos, fazer algum curso acadêmico, se vocês desejarem. Sim, sim. No meu caso, eu estou fazendo, estou cursando o curso de serviço social. Certo. E tem outras irmãs que estão cursando pedagogia e enfermagem. Então, e aqui justamente entra, acho que como a senhora colocava, né? Cada um vai se preparando conforme a realidade do trabalho, a realidade da missão. Seria isso, irmã? Isso, isso mesmo. Conforme o talento também. E aqui, vocês têm muitas vocações no Brasil? Sim, sim. Nós temos. Temos pessoas que... Daria até mais ou menos uma porcentagem, quantas irmãs vocês são por aqui? Nós somos 18 irmãs. Certo. Nossa província aqui do Brasil, somos 18 irmãs. No total, na congregação, saberia dizer mais ou menos, aproximadamente? Somos duas mil mulheres espalhadas pelo mundo. Mas é uma boa quantidade, né? Acho que é impossível reunir todo mundo, né? Aí eu pergunto, aqui no Brasil, vocês têm a oportunidade de reunir as províncias? Tem um contato entre vocês para troca de experiências? Sim, nós nos encontramos duas vezes no ano, né? No momento que nós marcamos para fazer nossa espiritualidade em comum. E no momento da assembleia, que é sempre no segundo semestre, né? Então, é oportunidade das irmãs chegarem para partilhar a vida, partilhar a missão, quais são as dificuldades e uma ir apoiando a outra nessa missão, nessa entrega mesmo, né? De vida consagrada. Se alguma irmã que nos acompanha, aliás, uma jovem que nos acompanha em nossa casa, se ela quiser fazer parte da sua família, né? O que ela tem que fazer? Quais são as realidades, os meios para que ela possa fazer parte? Se uma jovem está interessada em nos conhecer, né? O primeiro passo é ela chegar até nós, né? Nós moramos no bairro do Guamá, bem próximo a Maria Goretti. Somos conhecidas no bairro, né? Como irmãs de Notre Dame. E a gente oferece, né? Convida para que essa jovem possa chegar à nossa casa, possa nos conhecer de perto. E essa jovem também possa estar buscando, né? Discernir o que é que realmente Deus está pedindo dela, né? Ou dele, né? Porque nós temos também, falando dele, né? Nós temos um grupo de associados, né? Que são pessoas ligadas à congregação, que buscam viver o carisma, a espiritualidade da congregação. E esse grupo se reúne uma vez no mês, né? Sempre no primeiro domingo, né? Então, quando eu falei ele, me lembrei desse grupo, né? Sim, ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo, né? Você que nos acompanha aí na TV Nazaré, no Mude de Canal. Até daqui a pouquinho nós estamos conhecendo a congregação de Notre Dame. Nem ao mesmo tempo podemos conhecer aqui a vida da nossa filha Irmã Jose. Que trabalha aqui na nossa Arquidiocese de Belém, na Mude de Canal. Fique conosco. Você está conosco aqui na TV Nazaré. Comigo aqui, Padre Acácio e também Irmã Jose, né? Que está apresentando aqui o seu carisma, o seu trabalho. Mostrando a riqueza do que é da presença feminina, da vida consagrada, no trabalho dentro da nossa igreja. Irmã pode já falar um pouquinho da sua história, da sua família, seus trabalhos. Um pouquinho também da Irmã Dorothy, né? Que faz parte da sua família, da sua organização. Pode falar um pouquinho como é que vocês fazem a oração pessoal, como as irmãs fazem a oração pessoal também. Pode retratar todo o trabalho bonito que vocês fazem com os pobres. Onde vocês podem até fazer um curso acadêmico, se quiserem, para justamente poder desenvolver um trabalho mais eficaz dentro do trabalho. Pode dar um pouquinho do seu testemunho da Semana Santa, que foi vivenciar no meio dos índios, né? Ao mesmo tempo não ferindo a cultura, mas não somente dando, mas podendo aprender também com o exemplo deles e vivência de harmonia. Também já pode mencionar para nós que aquelas que se sentem interessadas a pertencer essa família, pode procurar a senhora ou uma outra irmã. Uma coisa que me chamou a atenção, que você colocava no bloco anterior, onde a senhora mencionava que vocês trabalham muito com o diálogo entre vocês, né? Não um autoritarismo, mas daquilo que vocês têm o dom, né? O talento, vocês colocam dentro do serviço da comunidade onde vocês estão. Daqui eu pergunto, irmã, uma coisa que eu pude perceber, né? Quem sabe até muitos perguntaram. Vocês não usam o hábito, né? Isso é opcional, já é próprio de vocês usarem. Como funciona essa realidade na congregação de vocês? Depois do Vaticano II, né? Que foi colocado pelo Papa de que as congregações religiosas poderiam estar fazendo a opção de usar ou não o hábito, né? Então, nós como congregação decidimos que o hábito, assim, identifica uma religiosa, mas não é só isso, né? Que a gente pode viver de maneira simples, né? Usar roupas simples, né? Então... Como do povo, né? Como o povo usa, né? E isso nos aproxima mais do povo. Até porque eu até relembro que o hábito, né? É justamente aquilo que você usa no dia a dia, né? No dia a dia, isso. Eu até relembro uma vez uma pessoa, né? Me partilhando, né? Quando a gente olha para a imagem de São Francisco, sempre com o hábito marrom, né? Por quê? Que era a roupa dos mendigos, né? Daquela época. Isso, isso. Então, ele se vestia como o pobre daquela época. Isso. Então, hoje, o nosso hábito seria como a gente vestir a roupa do pobre, daquilo que o nosso pobre usa. Então, seria nesse sentido, então, o hábito de vocês, né? Ou seja, é aquilo que o povo usa, é aquilo que vocês vão usar, claro, com toda a prudência, com todo discernimento também. Aqui, irmã, que eu vejo uma grande dificuldade, eu também tenho o privilégio de morar com duas consagradas, né? A irmã Tatiana e a irmã Amanda, que trabalham aqui comigo na missão, no Berê do Pará, aqui na Paróquia do Bom Pastor. E uma coisa que o nosso fundador, né? Mons. 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 O desafio não é ser sacerdote, é até ser consagrada e consagrada, porque, creio ou não, tem que identificar o seu papel dentro da sociedade. Tanto que se você não faz um serviço bem eficaz dentro da paróquia, ou então no meio, muitas vezes você pode ser rejeitada. O que você quer? Não queremos irmã, não queremos consagrar, não queremos consagrar daqui. Então é justamente aqui que eu faço a pergunta, como mulher, como consagrada, como a senhora vê que é o maior desafio hoje, né? A ser esse sinal de luz dentro da, por exemplo, aonde a senhora trabalha ali na sua paróquia. Porque, como que as pessoas olham? Porque se você não desempenha um trabalho, a pergunta mais é ser acusadora, o que ela está fazendo aqui, né? Não é para ajudar, né? E até nisso eu pergunto, se a senhora já teve experiências positivas e negativas nesse sentido? E como enfrenta essa realidade? Então, esse é o avançamento que eu faço nesse instante. Como consagrado, né? Vivendo, trabalhando numa comunidade de base, o povo sempre pensa que nós religiosas sabemos mais do que o povo, né? Sempre acha que estudamos muito, né? Que nós temos as respostas para tudo. E, na verdade, não. Nós não temos resposta para tudo, nós não sabemos mais do que o povo. Então, nós temos o privilégio de estudar, né? De estudar a Bíblia, de fazer cursos. Temos esse privilégio, mas não significa que sabemos mais do que o povo, né? E, na minha experiência, eu já vivenciei isso, né? As duas realidades, tanto a positiva como a negativa, né? Então, aqui, vamos fazer uma separação, né? Como é positivo, né? Como a senhora partilha de positivo essa realidade com o povo? Bom, de positivo, na minha experiência, é de fazer com que o povo, né? Ele perceba que eu não sei mais do que eles, né? Então, sempre quando eu chego numa comunidade, eu procuro fazer com que as pessoas percebam isso, né? Dando oportunidade para que elas falem, para que elas partilhem os dons e os talentos que elas têm. Quer dizer, eu busco valorizar. Nada é errado. A gente constrói juntos e juntas, né? Que até, justamente, o que a senhora colocou dentro do carisma de vocês, entre irmãs, né? A gente partilha junto, faz junto, né? Conhece junto, aprende junto, né? Então, meu papel é empoderar, né? Fazer com que as pessoas também acreditem no potencial que têm, né? Nos dons que receberam de Deus, né? E que nenhum dom é melhor do que o outro, né? Porque eu sou religiosa que meu dom é superior. Certo. E como negativo, o que a senhora relembra, né? De situações, é que a senhora pôde falar assim, ó, se não fosse amizade com Deus aqui, se não fosse intimidade, né? Ou então, até, ó, se aqui eu vejo a importância de a gente ser capacitado. A senhora lembra algum fato, assim, que também marcou a sua história? Olha, negativo, eu não faço, não lembro bem agora. Eu lembro mais do positivo, né? Que bom. Irmã, e diante da sua experiência de vida consagrada, de vida com o trabalho com o povo, quais foram os fatos que mais marcaram a sua vida como consagrada? Assim, ó, e aí eu faço a proposta, assim, de a senhora pegando cada lugar onde a senhora trabalhou, né? Cada localidade, por exemplo, em tal lugar, o que mais se marcou foi isso, por causa disso, disso, essa experiência que eu pude vivenciar, essa idade que eu pude vivenciar. Em tal realidade foi essa, essa, assim. Então, eu gostaria que a senhora passasse, assim, por cada localidade onde a senhora trabalhou e o que mais te enriqueceu na tua vida consagrada aí, partilhando pra nós em detalhes. Primeiramente, eu partilho a minha alegria de ser mulher consagrada, né? De ter doado a minha única vida a serviço dos empobrecidos e das empobrecidas, né? E cada dia me sinto chamada por Deus, né? A vocação é um dom de Deus, uma graça, né? E eu louvo e agradeço a Deus por esse dom, por essa vocação, né? E em cada experiência, em cada lugar por onde eu passei, né? Sempre o contato com o povo, a aproximação com o povo, o partilhar aquilo que eu recebo de Deus com o povo me marcou muito nas experiências, em todos os lugares, né? Em todos os lugares eu vivenciei coisas boas, né? Eu pude oferecer aquilo que eu aprendi e também pude receber muito do povo. É uma troca. Você oferece e você recebe do povo. No Maranhão me marcou muito a luta, como eu já mencionei no início, né? A luta do povo quilombola, dos quilombolas pela terra, né? Já em breves o acolhimento, também a mesma luta, né? Do povo também me marcou, né? E aqui em Belém, como eu já falei, é uma nova experiência, é uma nova realidade, né? Mas sempre, assim, essa aproximação, o contato, né? O perceber, né? Que Jesus está presente nos empobrecidos, né? Isso me marcou e vem me marcando, né? Que Jesus está lá. Por quê? A senhora tem desejo de trabalhar em outros lugares, lugares mais difíceis ainda? Tem algum lugar que você vai falar assim, aqui seria a minha meta, que um dia eu gostaria de estar, gostaria de trabalhar? Tem? Sim, sim. Eu me sinto atraída. Nós ainda não temos casa. É no Iapoque. A realidade lá é uma realidade muito dura, né? E é uma realidade muito urgente. Lá a gente pode perceber a realidade dos povos indígenas, que é uma realidade bem gritante, né? Lá tem a questão da prostituição, a questão do tráfico de mulheres, né? Muitas mulheres estão sendo traficadas. Então, é uma realidade que vem me chamando, né? E quem sabe, no futuro, nós ainda estamos numa discussão, né? Como província, de abrir uma nova comunidade, né? No Iapoque. É só sonho, né? Mas eu estou acreditando nesse sonho, que é mais uma realidade que está nos chamando, né? Ok. Como consagrada, qual que a senhora vê que é o desafio hoje em viver no meio da sociedade? Porque nós estamos dentro da sociedade, mas não estamos fora dela, né? Qual que a senhora vê que é o maior desafio hoje como consagrada? No teu trabalho, no teu carisma, na tua missão? É, nosso maior desafio, né? Como consagrada, como vida religiosa, é que nós estamos vivendo dentro de um sistema capitalista, né? E querendo ou não, esse sistema vem invadindo a vida religiosa, né? E nós temos que ter o cuidado, né? De não entrar dentro desse sistema mesmo, né? Porque os valores do sistema capitalista é totalmente o contrário, né? Dos valores da vida religiosa, né? Nós estamos na contramão, né? E para andar nessa contramão, nós temos que lutar mesmo, né? Temos que conquistar nosso espaço, né? Dentro desse sistema que os valores são totalmente bem contrários, né? A senhora me colocou uma coisa que me chamou a atenção. Quando a senhora fala que... Quais são esses riscos, né? Por exemplo, da questão capitalista que pode fazer parte da vida consagrada? Assim, de maneira concreta, que exemplo a senhora poderia dar? Acho que é o consumismo, né? A tecnologia precisa ser usada de maneira adequada, né? Porque nós temos aí o Facebook, os Orkut, né? A internet pode prender muito, né? Sim, sem dúvida. Então, esse é um risco muito grande. Tem que saber discernir, né? O que vai fazer bem e o que não vai, né? Ok. Irmã, sem dúvida nenhuma, foi um grande marco dentro da história da congregação de vocês. Foi o trabalho da irmã Dorothy, né? Aqui eu pergunto, né? Por exemplo, a atitude da irmã Dorothy, todo o seu trabalho, todo o seu carisma, né? Quais foram, assim, os benefícios que ela pôde trazer, até assim, com a atitude dela, né? Qual foram os marcos que ela trouxe para a congregação de vocês, com o trabalho que ela desempenhou? Porque até então, né? Eu posso até mencionar, com a irmã Dorothy, acho que sem dúvida nenhuma, foi um marco, né? Antes da irmã Dorothy, até aqui alguns conheciam as irmãs de Notre Dame. Agora, de boa daquela situação da irmã Dorothy, vixe, tanto que é qualquer referência. Qualquer lugar que eu chegue, eu nunca me esqueço. Quando eu fui em breve lá para me ver, ah, isso aqui são os irmãos de Notre Dame, da mesma congregação da irmã Dorothy. Então, já foi um marco, eu já sei, mas assim, fora esse, de tornar vocês mais conhecidas, quais foram os outros benefícios que vocês podem poder perceber com a irmã Dorothy? A Dorothy, para nós, foi uma alegria, né? Ter a irmã Dorothy como religiosa, como membro da congregação, como eu já tinha falado no início, né? E, como você falou, né? Ninguém nos conhece quando fala a irmã de Notre Dame. Quem são vocês? Quando fala na irmã Dorothy, ah, eu já sei, é a mesma congregação, né? Então, nós nos tornamos conhecidas, né? Pelo que aconteceu com a Dorothy, né? Mas, trouxe outros benefícios, né? Além desse reconhecimento, né? Trouxe benefícios, assim, no sentido de, o povo, sei lá, é o carinho do povo com a gente. Olhar com mais respeito. Olhar com mais respeito. Com mais motivação. Olha, são pessoas que lutam pela gente, são pessoas que estão próximas. Não são interesseiras, mas pelo contrário. Não, que são pessoas amigas, que estão aqui para ser solidárias, né? Que são pessoas que acreditam na gente, que empoderam, que incentivam. Então, esse foi o benefício, né? Certo. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E eu não posso deixar de fazer a pergunta, né? Olhando para a sua história, para o seu carisma, pela sua experiência de vida, Vale a pena se consagrar-se a Deus? Vale a pena renunciar esposos, filhos e filhas para se doar totalmente ao serviço de Deus? Vale a pena, né? Trocar, às vezes, o conforto de um palácio para estar no meio dos pobres, devolvendo o coração do homem um lugar que quer de Deus? O que a senhora diz? Sim, vale a pena. E por que vale a pena? Eu sou muito feliz por ser religiosa. Muito mesmo, né? E vale a pena porque é uma entrega, né? Eu estou entregando a minha única vida. E é isso que Deus me pediu, né? Entregar a minha única vida a serviço dos empobrecidos e das empobrecidas, né? E vale a pena partilhar os dons, os talentos, aquilo que a gente recebe de Deus, né? Com os que mais precisam. Então, eu sou muito feliz por ser religiosa. E o meu conselho para os jovens hoje, né? Que se sentem chamados à vida religiosa, ao sacerdócio, né? Que não tenham medo de dizer sim. Porque nessa caminhada, nós não caminhamos sozinhos, nem sozinhas, né? Nós caminhamos com o povo, nós caminhamos com a graça de Deus, né? Que esse é o que é importante. É caminhar com a graça de Deus. Ok. Irmã, foi muito, acho que sem dúvida nenhuma, significativo a sua presença em nosso meio. Poder apresentar, né? Para aqueles que nos acompanham na vida consagrada, né? A coligação de você e seu testemunho, né? Força e coragem. Conte sempre com as nossas orações, né? E vou rezar para que, quem sabe, no seu sonho, um dia possa se fazer realidade. E a presença de vocês possam, de fato, se espalhar mais e mais, sendo luz, sendo esse sal saboroso na vida dos nossos irmãos, que assim padecem por maior dificuldade. Obrigada, obrigada a você. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada, né? Não perca, sempre seja conosco. É a oportunidade de nós conhecermos a riqueza, os frutos saborosos da nossa igreja. Não perca, sempre seja conosco.